Principalmente para as pessoas lá de Santana do Ipanema, porque para quem não, o resto do Brasil que não está sabendo, ontem um riacho inundou, é um riacho que era impossível de inundar, mas choveu bastante, inundou muitas casas, em um lugar aqui perto da minha, em um lugar aberto aqui da nossa cidade, e muita gente perdeu tudo dentro de casa, tudo, imagina. Então, o que acontece, eu queria para as pessoas que estão conseguindo sair de casa, por favor, que forem perto daquela região de Santana do Ipanema, eles estão recebendo muitas roupas no centro bíblico, mas eles estão precisando de alimentos, então quem estivesse podendo sair de casa, que sei que muita gente está com medo por causa do corona, mas quem puder fazer essa ação, de ir lá no centro bíblico de Santana do Ipanema e deixar alimentos, e outra coisa, não depositar dinheiro, porque tem gente querendo passar a perna, que já me mandaram aqui, tá gente? Não depositem dinheiro, nesse momento é mais alimentos, então, por favor, vão no centro bíblico e deixem muitos alimentos para eles, por favor. Mandar alguém vir aqui, olha o jeito que estão as casas, minha gente, olha o jeito que estão as casas, olha, cheio, gente, pelo amor de Deus, manda alguém vir para cá, os bombeiros, alguma coisa para salvar aqui, porque tem gente precisando. Olha, a praça aqui, a praça não foi feita, a festa de aventura, a planta do Urubu, ó, descendo uma geladeira ali, o povo do Arthur Moraes, ali perto do estadual, também, estão tudo desabrigados, que ninguém esperava que a Moxingueia fosse descer com os cantos de água, com o sofá novo ali, ó. E aí, eu não tenho mais o que filmar dentro de casa, não sei mais o que fazer para a menina de casa, e é isso, boa noite, o que é que vocês estão fazendo? Vão me contando aí, porque eu não tenho o que fazer, não tenho o que falar, estou mais perdido do que sair de piroteio. Não peço para a piada, mas é isso. Mas e aí, gente, como é que vocês estão, hein? E aí, me diga aí, fala alguma coisa, me manda alguma coisa para fazer, porque eu não tenho nada para fazer. Vão dizendo aí, ah, sim, lembrei. Vou postar uma foto no feed agora, para vocês irem lá, que eu vou mudar agora o perfil do meu Instagram, aquela bolinha, que vocês me conhecem, está uma foto amarela. Vou botar uma foto, vão lá, para ver se vocês vão gostar, se vocês não gostam, mas se vocês gostam, eu vou ficar feliz. Vou postar uma foto, quero que vocês vejam lá no feed, vou postar agora, eu estava fazendo aqui, o menino manda a adição da foto para postar, que vai ficar massa. Uma coisa que vocês gostam, eu gosto também. Ei, gente, muda aí a minha foto do perfil lá no Instagram, vamos lá. Não é você gostei não, não é erro nenhum. Passando vergonha. Vai ficar aí, se for do todo, me vindo, eu troco. Vamos lá, comentar bastante o que vocês acharam na foto, está lá no meu feed. Eita, vamos lá, vamos lá, gente, comentar. E aí, e vocês acharam o que ainda, esse negócio do presidente aí, que ele botou, que liberou todos os comerciantes, não sei o que, já tem um monte de jeito de ir para a rua, né? Se fosse vocês, eu não ia não, viu? Ia de jeito nenhum. Não vamos aqui, mas... Ah, e se vocês quiserem ir, mas eu não ia não, também não sei que eu sou burro, que eu sou uma porra, não entendo, né? Mas eu não vou sair de casa, não, agora tão cedo, vou esperar um dia, se tudo melhorar aí. Só uma opinião. Você vê que eu tô ficando tão doido, que até de polícia a gente tá conversando. Mas como é um negócio sério, né? Bom. E... Ai, ai, não, eu esqueci. Deixa eu conversar com vocês aqui pra dar uma dica top. E... Do que vocês... É rápido. É, eu não pude, se eu não tava combinado. Eu não sabia não. Eu tô muito bom no resto, né? Não, não, não. Vale pra, viu? Vale pra, viu? Eu não vou levar, não. Vale pra você, peraí. Não, não, não. Eu não vou levar, não. Não é doida? Não, eu não acho que você, né? Não. Foi muito choro. No papel higiênico, uma galera me repostou. Quero ver quem tem coragem de fazer isso com o marido em casa. Ou o marido com a mulher, me se messa. Quero ver dois olhos só. Porque ela não quebrou, né? Que é isso. Mas não era, não. Quero ver vocês terem coragem de fazer. Se vocês quiserem, marca aqui. Quero ver se desafir. E o que faz? Se fizer, marca aqui que eu vou repostar. Ou a mulher com o marido. Ou o marido pode fazer com a mulher com o amigo, com a mãe. O que for, vá. Manda aí pra mim que eu vou repostar. O que for, vá. Vai cacera, tá? Oi, ó. Oi, ó. Eu ia rir pouco. E aí, várias, faço desafio. É ver. Gente, ele não tem o que fazer nessa quarentena. Aí, tá eu na internet, né? Aí, viu o Ruininho desafiando o negócio do YouTube. É, um desafio do YouTube. Você pega aqui assim, ó. Aí, você vai e fala assim, ó. Aí, Bia, segura aí o desafio do YouTube. Segura aí. Eu também fiz uma torta salgada, gente. Tudo bem, tá? Que tá todo mundo em casa. Muita gente tentou fazer. Eu ouvi ninguém. Não compartilharam. Sumiu. Aí, tá mesmo? Pensa rápido aí, né? É, show, rapaz! Como eu sei que tá todo mundo em casa, tá todo mundo aqui, ó. É portal. Adivinha. Desceu, rapaz. Já tem gente aí, hein? Não. Até lá, tudo, né? Agora, sim. Obrigado. Obrigado.